O nosso quadro História de Vida hoje está aqui no Jardim Universal, na Rua Saturno. E eu estou aqui com o casal, a Dona Lina e o Sr. Lino, eles que moram aqui no Jardim Universal. E, Dona Lina, a senhora trabalha com a venda de verduras? É, eu trabalho com a venda de verduras, toda a vida. Quanto tempo? Ah, já faz oito anos. O Sr. Lino, o senhor ajuda a esposa? Ajuda vender junto. Levanto cedo, embalo as verduras e nós vamos vender na rua. Vendo o dia inteiro na rua. E, Dona Lina, sempre com a carroça a senhora trabalha aqui? É, sempre com a carroça, sempre com a carroça. Porque se tirar a carroça, como é que eu vou vender? Não tem como, né? A vida aqui não é nada fácil. É nada fácil, não é nada fácil. A senhora estava falando que o esposo da senhora, o Sr. Lino, tem um problema na visão. Tem um problema na visão, porque o médico, eu perguntei para ele, depois que veio a receita, veio a receita do óculos. Eu voltei lá para consultar de novo e o médico falou que tinha problema, outro problema sério. A vida de vocês aqui sem aposentar, nenhum dos dois aqui, está difícil? Está difícil, está difícil. E como está difícil? Não é fácil, não. Quando a gente vê na cidade aí, tanta gente brincando com dinheiro. É verdade, tanto, né? Tem muitos aí que estão passando necessidade, né? Na verdade, Deus coloca na mesa da senhora o arroz e o feijão. É, Deus não tem deixado faltar o pão de cada dia no meu lar. Não deixa faltar, né? Hoje a senhora está com quantos anos? Eu estou com 60 anos. E o esposo da senhora tem quanto? 63. Uma vida difícil aqui. Difícil, difícil. Bastante difícil. Nessa parte do óculos, então, o senhor precisava de uma ajuda? É, eu preciso... não, preciso do óculos, né? Preciso do óculos e preciso do outro exame. Tentar fazer esse exame que custa? 750 conto à vista. Então, nós vamos deixar o apelo aqui no nosso programa? Então, quem puder ajudar a dona Lina, o senhor Lino aqui a fazer a consulta e o óculos também, a gente quer deixar para que as pessoas que estão em casa acompanhando o nosso quadro História de Vida e os empresários também que quiserem ajudar a dona Lina, o senhor Lino aqui, que eles são vendedores de verdura aqui no Jardim Universal. A gente deixou o apelo aqui na televisão. Se você puder ajudar esta família aqui do Jardim Universal, ligue para o telefone da nossa produção. Desde já, a gente agradece a sua colaboração. O quadro História de Vida volta semana que vem e a gente espera contar com a sua colaboração. Até lá! O Brasil que a gente ama O Brasil que a gente ama